Olá, meu nome é Karine Sandi Rocha, sou estudante de enfermagem da Faculdade de Selândia e estou no último semestre da minha graduação. E o título do meu trabalho é Processo de Enfermagem ao Idoso com Demência e Seu Cuidador, Scope Review. Como colaboradores, tenho também a Camila Barbosa Albenaz, discente do oitavo período do curso de enfermagem da Faculdade de Ciência da Saúde, e também o professor Alisson Fernandes Bonina, professor doutor do Departamento de Enfermagem também da Faculdade de Ciências da Saúde. Nesta apresentação, irá conter introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão e, por fim, as referências. Introdução. O cuidado exclusivo de idosos dependentes, incluindo com demência, o que pode acarretar? Pode acarretar na sobrecarga no cuidador e, além dessa sobrecarga, problemas psicológicos relacionados. E é neste contexto que a enfermagem atende à necessidade dos cuidadores, de forma contínua e integrada, sobre as especificidades da doença, bem como trazer melhor qualidade de vida para ambos, idosos e cuidadores. E como o enfermeiro pode atuar? Ele pode atuar através do processo de enfermagem, que é considerado um instrumento metodológico que orienta e formaliza a documentação para a prática profissional. Então, acredita-se, portanto, que o presente mapeamento da literatura mundial poderá contribuir na reflexão do processo de enfermagem no cuidado ao binômio. Então, sendo assim, essa pesquisa tem como objetivo mapear na literatura científica mundial o processo de enfermagem aplicada aos idosos com demência e seus cuidadores. Metodologia. O presente estudo baseia-se na revisão de escopo protocolada pelo Instituto Joana Binks. E para a criação da pergunta de pesquisa, utilizou-se a Estratégia População, Conceito e Contexto, PCC. E a questão norteadora foi, quais as evidências científicas sobre o processo de enfermagem ao idoso com demência e ou seu cuidador, sabendo que pode haver estudos que cita apenas o idoso ou apenas o cuidador. E aqui está o método TCC, População, Idosos e Cuidadores. O conceito sistematização da assistência de enfermagem, que é algo muito mais amplo que o processo de enfermagem. Envolve, além da assistência à gestão também, e outros pontos, e o processo de enfermagem. E o contexto do contexto da demência. Para a busca dos estudos, três bases foram utilizadas. Sinal, PubMed e Linux. Houve seleção também de descritores, controlados e não controlados. Estes foram cruzados e combinados por meio de operadores boleanos, utilizando o End e o Or. Dois softwares também foram utilizados. EndNote, para identificação e exclusão dos duplicados. E Ryan, para gerenciamento do processo de seleção da amostragem final. E como resultado, a amostragem final foi de 21 estudos, sendo o maior percentual produzido nos Estados Unidos, quanto ao ano de 2010 também. O maior percentual. Identificou-se que apenas 11 artigos mencionaram o uso da base teórica para fundamentar o processo de enfermagem. Sendo o mais utilizado a teoria do déficit de autocuidado de Dorotea Oro. Totalizando três estudos. É uma teoria específica da enfermagem. Quanto à taxonomia que é a classificação, o diagnóstico de enfermagem NANDA foi utilizado em cinco estudos. Enquanto dois artigos utilizaram a classificação de intervenção de enfermagem NIC. E um apenas utilizou classificação de resultados de enfermagem, NOC. Verificou-se que a etapa de diagnóstico de enfermagem foi a mais abordada nos estudos. Totalizando dez. E prevaleceu os diagnósticos dos domínios percepção barra-cognição e segurança e proteção. Esses domínios são encontrados na NANDA, nos diagnósticos da NANDA. Discussão barra-conclusão. Apesar do aumento do reconhecimento das potencialidades do processo de enfermagem evidenciado na pesquisa, verificou-se que muitos estudos mencionaram desafios também. Como o desafio no uso de linguagem padronizada e o desafio de uma utilização da base teórica para fundamentar a implementação do processo de enfermagem. E sabendo que o processo de enfermagem é o único instrumento metodológico específico e privativo do enfermeiro, portanto, torna-se necessário avançar na ciência da enfermagem por meio de estudos que relatam e analisam todo o processo de enfermagem ao idoso com demência e seu cuidador. Obrigada. Obrigada.